E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje um guia de progressão de Longsword, espada longa aí Para você progredir durante a campanha da expansão Sunbreak, ok? Postei alguns vídeos assim para o jogo base, vocês gostaram bastante Agora eu estou postando aí para tentar ajudar também na progressão Sunbreak Lembrando que a gente tem um detonado completo do jogo de Switch Axe Que ficou muito bom o detonado, tá? Se você quiser testar o Switch Axe, está muito legal esse detonado de acompanhar Mas se você for jogar do Longsword, estou deixando aqui esse vídeo para tentar te ajudar, ok? Se você puder deixar um likezinho aí, ajuda demais o nosso vídeo a ser entregue para mais pessoas O YouTube recomenda, tá? Isso ajuda muito mesmo E fica o convite para você também me seguir lá no Twitter e também no Instagram LepsHunter Eu falo muito de Monster Hunter por lá, tá bom? O link das redes sociais vai estar na descrição Bem como o nosso Discord, você está convidado para participar também, beleza? Então, bora lá! Nossa armadura inicial, meus amigos, utiliza a Espada Imperial 2, tá? Ainda usa a Coroa de Kaiser, que é do Rank elevado Porém, ela tem skills interessantes, né? Então, para esse início de Rank Mestre ainda é bastante útil Armadura do Barrote Avambraços de Liga Leve X Cintura de Baje X Grevas de Larantin Basicamente, tá? E temos aqui um Talismã Aqui estou usando um Talismã de Raridade 10, tá? Mas é o que eu tinha no momento Mas é preciso que se você tenha farmado lá no jogo base, né? Você tenha pelo menos um Talismã aí com Bainha nível 2 E dois Slots nível 2, tá? Esse é o requisito para o Talismã, beleza? Bainha nível 2, dois Slots nível 2 Algo mais ou menos nessa linha Ou algum outro Talismã que tenha duas Skills essenciais Que a gente vai ter aqui na Build E que tenha dois Engastes nível 2 A Raridade 10 aqui é porque, né? Eu tinha esse disponível Mas esse Talismã é totalmente possível de você fazer Conseguindo um jogo base Ok? Então, basicamente é isso Deixa eu mostrar as nossas Skills ativas aqui A nossa afinidade base para essa Build é 50% Aqui estão as habilidades ativas, tá? Olho crítico 7 Reforço de ataque Reforço crítico Polimento protetor Bahia rápida Afiação rápida Reforço de defesa Resistência muco Taque de água Mais dispersão Resistência sono Alcance amplo Olho crítico nível 7 Nos garante 40% de afinidade O que aumenta bem a nossa chance de crítico Ok? A afinidade é a nossa chance de crítico Reforço de ataque Aqui no nível 4 Basicamente nos concede mais 5% de ataque Mais um bônus de 7 no atributo Reforço crítico no nível máximo, né? Para garantir que a gente consiga Sempre que a gente conseguir dano crítico O nosso dano crítico tem um aumento, né? E ele tira 40% Basicamente a mais, tá? Geralmente o dano crítico tira 25% Quando você acerta ali Um hit crítico Você garante 25% a mais de dano Com o reforço crítico Esse aumento é de 25% para 40% No nível 3, ok? Polimento protetor Porque a long sword é uma arma que A gente gasta muita fiação, né? Então, a gente ganhar esse tempo extra E mantendo a nossa fiação no máximo Ajuda demais durante a campanha especial Tá bom? Bainha rápida Que é a skill mais importante aqui Da long sword de rise base E também da expansão sunbreak A fiação rápida É uma skill de qualidade de vida Para a gente conseguir Voltar a nossa fiação de forma bem rápida E as demais skills são Aí bônus, né? Que vieram junto com as peças de armadura Basicamente Aqui nos adornos temos uma joia afiada 2 Uma joia crítica 2 Uma joia de emolador no capacete Um espaço livre aqui Que você pode utilizar Para outras skills Do seu interesse Para a qualidade de vida da build, né? Seja para aumentar alguma resistência elemental Seja para alguma coisa Que te ajude a não ficar estonado Do que for liberando aí No decorrer da campanha No caso, né? Joia de perito nível 2 Joia de emolador nível 2 Aqui nos braços Na cintura Joia crítica nível 2 Aqui nas pernas Uma joia de emolador nível 1 Mais um slot Nível 4 disponível Para caso você queira acrescentar Outras builds Outras skills, né? Que te auxiliem Contra batalhas específicas De monstro Que você Vai encontrar durante a campanha E ainda sobra um nível 2 Aqui também Tá? A gente coloca mais uma joia de perito Aqui no talismã Beleza? A partir do Master Rank 3 estrelas A gente já consegue liberar Alguns equipamentos legais, tá? Depois que enfrentar o bariote Por exemplo Vai ter a armadura dele Aqui a gente tem Essa árvore de Kamura Se você quiser seguir ela Para ter uma build de conforto Digamos assim Porque tem um slot nível 4 Você já pode começar A colocar algumas skills Que vão liberando ali Adornos de nível 4, né? Durante a campanha Para você fazer Slot nível 1 Engaste de frenesi Ou você pode Fazer alguma outra Fica aí ao seu critério Tá bom? Tem outra aqui Que tem um hall Muito bom também Que é tranquilo de fazer Que é a do Anteca Ela já tem 300 ali De hall Muito bom Ok? E ganha um bônus de defesa De 30 Por exemplo Ok? Na parte equipamentos A gente já libera aqui Putrefato Vai ter um vídeo aqui no canal Que eu mostro para vocês Como liberar a armadura Do Putrefato Dá uma olhadinha aí Na nossa playlist Guias da expansão Sunbreak A Ropeça Ou a Aelu Aelu quente, tá? Que ela tem uma variação Para masculino e feminino Vambrace de bariote Vísceras Putrefato E aqui Grevas de lingote Talismã Mesmo esquema Que eu já tinha explicado Para vocês, né? Pelo menos Bainha rápida 2 E 2 engastes Nível 2, ok? Skills ativas Bainha rápida Nível 3 Reforço de ataque 4 Olho crítico 4 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Poder máximo 3 Polimento protetor 3 Afiação rápida 3 Antevento Que vem de brinde O Mestre de cabe insetos Que já dá uma ajuda Aí A gente Regenerar ali Os nossos cabe insetos E utilizar, né? Os movimentos de cabe inseto Com mais frequência Mais dispersão Que veio de brinde E alcance amplo Que veio de brinde No Rank Mestre 4 estrelas A gente tem acesso A equipamentos muito bons, tá? Como por exemplo Essa Long Swort Que já tem a fiação roxa Ok? Tem o elemento gelo ali também Engaste nível 2 Engaste de frenese E temos aqui esse elmo Que tem dois engastes nível 2 Que é muito bom também Skills muito boas Que ele tem As duas partes de bariote Que acrescentam demais Pro Long Swort Cinturão de ratalus Com reforço de ataque Reforço crítico E temos também As grevas de larantinha aqui E se você tiver Agora um outro amuleto Que não seja Um com dois níveis De bainha rápida Seria interessante Porque aqui A gente já tem A bainha rápida Nível 1 Tem aqui também E tem aqui No peitoral Então seria interessante Utilizar um outro Só que eu não tenho Aqui nesse meu save É porque eu tenho Mais de um save Né pessoal Nesse meu save aqui Eu não tenho Um mais interessante Aqui Que seria interessante Por exemplo Se você tivesse Um com dois níveis De exploração de fraqueza E dois slots nível 2 Seria perfeito Ok Porque aí você Você vai entender Né A gente consegue Encaixar mais uma skill Na nossa build final Tá Porque essas dois De bainha rápida Aqui estão sobrando Aqui Já que a gente já tem Nas peças de armadura Então a gente fica Com bainha rápida 3 Reforço de ataque 4 Olho crítico 4 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Poder máximo 3 Polimento protetor 3 Afiação rápida 3 Antevento 2 Aqui o mestre Cabe inseto Já dá pra colocar Nível 3 Se você tiver Ali Um Um talismã Mais interessante Que o meu Beleza De novidades Aqui temos O poder máximo Nível 3 Aumenta a afinidade Se o vigor Ficar cheio Por um período De tempo É bem comum A gente ficar Um tempo Ali Enquanto está Atacando Com a long sword Sem gastar O nosso vigor Tá Na dúvida Fique um tempinho Até você ver A notificação Do poder máximo Ativado Aparecendo na tela Ok O mestre De cabe Inseto Tente colocar Nível 3 Se você tiver Um talismã Mais interessante Que o meu Já vai estender Em 30% O tempo Que a gente Pode manter O cabe Inseto E também Aumenta Nossa taxa De regeneração Passiva Em terra O que ajuda Demais A gente Conseguir Utilizar Os golpes Com o Airbug Com mais frequência Durante a batalha Aqui estamos Utilizando Uma joia Atenuadora Em gasto De frenese Você vai utilizar A joia Dependendo Da criatura Que você Vai enfrentar Olha lá Nas anotações Do caçador Para ver Qual tipo Da criatura E aí você Usa a joia De antispécie Mais adequada Para o monstro Que você vai enfrentar Temos aqui Joia de ataque Nível 2 Duas No caso Duas joias Críticas E uma joia Do amolador Uma joia Afiada E uma joia Do amolador 1 Aqui na cintura De ratal Não repara Esses dois slots É porque eu já Fiz um aumento De anomalia Você vai ter Isso aqui Só no endgame Aí na sua Você só vai ter Um slot Nível 2 Disponível Então uma joia Crítica Nível 2 Uma joia De cabincel Nível 2 Uma joia De amolador 1 Duas joias Atenuadoras Aqui Mas eu espero Que você tenha Um talismã Mais interessante Que o meu Aqui para você Completar O nível De mestre Cabincel No nível 3 Beleza Avançando Para o rank Mestre 5 A gente já tem Acesso A essa espada Do magdamalo Que a gente ganha Já dano HAL Ganhamos aqui Também um extra Que é o dano De explosão Em gasto Nível 2 Em gasto De frenese Estamos utilizando O elmo Dulo Na garum Que é muito bom Peitoral De malha Piracadaki Duas Duas Não Uma parte Do bariote Vísceras Putrefatas Grevas De larantim E eu acabei De lembrar Desse meu talismã Aqui Que poderia De repente Até ter usado Na build Anterior Que é esse Reforço De ataque Nível 3 Aqui pessoal Que a gente Pode trocar Os adornos De ataque Tá Por que? Porque aqui A gente já tem Dois níveis De De bainha rápida Nessas duas Partes Aqui Tá vendo? Então fica faltando Colocar só um nível Eu vou mostrar pra vocês Aqui na parte Das skills ativas Que vai ficar mais claro Então temos aí Reforço de ataque 5 Olho crítico 4 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Poder máximo 3 Polimento Protetor 3 Bainha rápida 3 Afiação rápida 3 Mestre de cabo Insetos 3 E as skills Que vieram De bônus Então aqui Então aqui A gente coloca Um nível De bainha rápida Joia de subespécie Fica um nível Aqui também De slot nível 1 Pra usar Como quiser Duas joias Atenuadoras No capacete Uma joia de ataque Nível 2 Outra joia Atenuadora E a joia do amolador Joia crítica 2 Joia do amolador 2 Nos braços Joia crítica 2 Joia do resoluto Aqui na cintura Joia crítica 2 Joia do amolador 1 E Esse meu Talismã Ele só tem Um slot nível 1 Mas ele é 3 Níveis de ataque E eu peguei ele No jogo base Talvez não seja Tão fácil Dessa sorte Mas aí vocês Procuram aí O melhor talismã Que você tiver De preferência Com duas skills Que a gente usa Na build E dois slots Nível 2 Tá bom Com isso meus amigos A gente encerra aqui o vídeo Espero que tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar o like Ajuda demais o youtube A entregar o vídeo Para mais pessoas Deixe aí nos comentários Se esse vídeo te ajudou Se você tiver alguma sugestão De vídeo também Galera que caiu de paraquedas Por aqui Deixe o comentário Para eu saber Tá bom E fiquem ligados Nos próximos vídeos Ativem o sininho Para não perder nada E dar uma olhada Nas nossas playlists Aí no nosso detonado De switch arc Se quiser acompanhar A progressão de build Lá do detonado Tá incrível Também Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui E aí 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 E aí